É, mano, a gente vai morrer na prisão. Fazia um tempo já que ele não cair aqui. Cara, acho que não caiu ninguém. Não. Beleza. Ah, pistola. Pistola também peguei. Só pistola. Cara, só tem pistola. Pera, pera, pera. Eu matei o cara. Eu não consegui pegar o último. Tu matou um cara já, ué? Último. Tu já matou um cara? Aí, peguei. Matei. Cara, carai. Eu nem vi. Não, ele caiu. Pegou o outro. Ih, tem cara aqui. Pera, pera. Não morre, não morre. Calma, calma. Eles tão se atirando. Eu não sei onde é que é. Cara, eles tavam por aqui. Tão aqui, to aqui. Carai. Pera aí, tio. Deixa os caras sem um ataque. Mano, eles tão aí, cima e embaixo. Eita, 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 eita. Tô aqui fora, velho. Mano, tô no telhado se pá. Tá treta Vem aqui, vai, vem aqui Mataram, mataram Se eu matar Onde é que tu tá? Tô aqui, os caras tão aqui, mano Eu não sei aonde Tô aqui, ó, os caras tão por aqui Tô aqui, tô aqui Aqui Caralho, tio Como é que você viu o cara também? Fone Ah, mas Ah, eu não sei usar fone ainda Isso é um merda, meu irmão Temer ninguém, não? Acho que não Tu já foi nas torres, hein? Nessa aí? Essa aí eu já fui, essa aí é a primeira Torre do mapa, eu acho Beleza Essa aí é a que eu fui Tô vindo essa aqui, então Tem uma outra Tem um lugar ainda que não foi, acho Agora que ninguém vai, na real Porra, não sei mais sair daqui Não, não, já vieram aqui Ah, já vieram aqui Tá, já vieram em tudo Vamos, vamos... Tem escudão Pode usar Eu já tô com 75 Aí, cara Onde é que tá safe? É, tá um pouquinho longe Vamos indo lá Ó, tem cara lá, tem cara lá Aonde? Ah, eu vi Relaxa Só... Só vai Vamos por aqui? É esse lado aqui, xoxo, do morro Será? Não, vamos por aqui Aí não dá, aí não dá Cadê os cara? Lá na frente Ah, é Nossa, os caras tão tão longe Sim, eles tão correndo Eles não tão parando Nossa, se eles virarem Vai começar a treta Ó, os caras não olham pra trás, velho Ó, para um pouquinho Aí sim, aí sim Mano Pera aí Um pouquinho mais perto Os caras não olham pra trás Gente, é muito vacilão Não, sim, meu Os caras não olham pra trás Relaxa Vamos atirar, vamos atirar Relaxa, relaxa Só vai, só vai, só vai Tá, vamos Quando eles chegarem na safe Provavelmente eles param Cara, ele tá bem perto já, velho E os caras literalmente não olham pra trás Ó, ó Ele deu uma paradinha Ó, quanto mais paradinha ele der Ah, foram na cá, velho Ratiama Ratiama, Ratiama Relaxa Podia ter matado, hein Foda-se Relaxa WTF Ali, ali Derrubei um Isso é muito meado, tá muito meado Cadê, cadê ele? Tá aqui, tá aqui Aqui embaixo Tá muito meado Tirei bastante isso dele Calma, calma WTF, ele tá com um de vida esse par, velho Cadê o cara? Não, não, não Eu vi ele Nossa, cara Ele tá com muita pouca vida, cara Ai, matei Não, relaxa Eu tenho um kit aqui Tu vai querer um kit? É, eu vou pegar o kit ali na frente Deixa aquele kit Tá, beleza Eu tenho um pra mim aqui O safe tá pertinho Ah Ah, pior que eu vou morrer de novo se par Acho que não, acho que não Cara, tu não vai morrer hoje Não Não, ia morrer, ia morrer Então, tá Ai, eu trolei Nossa, eu trolei, mano Relaxa, tu não vai morrer, não Vem aqui Na safe Tô indo, tô indo, tô indo Ó, tem cara ali, tem cara ali, cara Aonde, aonde? Tem cara ali em cima, Iene Na casinha ali, atrás Não, verdade, o cara ali Calma, relaxa Eu vou me rilar primeiro Ó, tá ali, tá ali Virando pra Stryker Eu vi, eu vi Relaxa, espera me curar Foi? Foi Espera aí Espera Só pra ver se não tem ninguém lá atrás Vamos, vamos, vamos Vai, vai Nossa, tem dois aqui, mano Ah, mano, tá soando Ali o outro, só tem azar Foi E mais, cuidado, o cara vai subir agora Cadê o? Vamos, vamos quebrar isso aí, vai Quebrar o quê? Essa rampa gigante Tem uma fogueira aqui Cadê a mulherzinha? Ela tinha descido Tinha indo lá embaixo Ali nas fábricas Tu já tem sniper? Não Tu tem munição de sniper? Espada eu tenho, não sei Depois eu fecho Tô com Só tem uma aqui Tô indo pelo lado aqui Já tô indo Calma aí Deixa eu colocar ali Z É aquele partidinho de pedra ali Espere aí Tô chegando Tá, eu vi Ali, ali, tá Não sei se estou aí Tu quer que eu drope já? Será que eu não vou morrer? Não, não, pode drop aí Vai Pega, pega, pega Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Ó, tem cara lá na frente Nice Tem dois Tem dois, tem dois lá Tem dois Calma Tinha costa aqui Cuidado Certo Só vai Nossa, só matar Boa Nossa, acertei três tiros Não, matei o cara Vé, WTF Como assim, eu dei Eu dei Eu dei três tiros não, cara Eu tirei 105, eu acho Com a sniper WTF Os caras vão mirar aqui Espagou Aham Ali, estão tretando Ali, reto Ali atrás Pera, pera, pera Eu vi, eu vi Eu cobrei, eu vi Vem Esses são ali atrás do morrinho Vai Beleza Estão pertinho aqui? Sim, estavam bem aqui perto Pelo menos eu vi aqui pertinho Nossa, o terceiro no teto Tá ali embaixo Vamos chegar mais perto Relaxa Tem outro subindo ali Sim, eu vi Nossa, outro que caiu É retardado Eu vou atirar, vou atirar Não, 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 relaxa Não, 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 não Não atira Não atira Ele vai subir aqui Relaxa Ah, ele fez Descara Eu não atirei Relaxa Só vai Uhum Ele já tá lá na frente Só vai correndo O cara não viu Só relaxa Ele caiu na casa Só segue o maluco Ele caiu na casa? Tá aqui, tá aqui na casa? Ué Não, pegar ele de costinho Não, pegar ele de costinho Não tava aqui na casa, o maluco? Tá aqui, ó What the fuck De casa, mano Não, aqui Eu buguei Esquece Ó, tem um cara ali na esquerda Boa, tem outro na esquerda Tá ali, tá ali Matei, matei Aham Nossa Só vai Onde é que tá o cara que eu matei aqui? Sei lá Tenho tão tretando aqui já, velho Aqui do nosso lado Deixa eu pegar o sniper aqui, foda-se Vem aqui que eu vou fazer uma fogueirinha pra mim Beleza Não, vem aqui Vamos aqui em cima Aqui em cima Mais seguro Praça também tem Tá Sim, tem tudo que é lado Fazer uma fogueirinha Fogueira pra mim Aham Sabia que tu ia pegar a munição Ah, como é que eu tiro? Como é que eu tiro? Como é que você... Bota a mardilha aí perto com o botão direito Achei Cuidado, mano Tem nego Em tudo que é lado aqui, cara Tem mais uma fogueira Tem mais uma fogueira Beleza Qualquer coisa Tem 14 ainda Que era Sim, cara A gente já encontrou vários Nessa partida Ó, lá em cima Lá em cima Lá em cima da casa moderna Eu vi, eu vi Tá mirando aqui Peraí Hs, matei, matei Eu vou rushar Boa Atrás, pá Ali em cima, ali em cima Logo até... Nossa Eu fui em cima dele, cara Ai, eu vi Mas não tem ninguém Boa Ah, não tem sim Tem sim Tem cara aqui Pera, pera Não, não tô indo Relaxa É aqui no forte Aqui da frente da casa Tá ligado Distrair a base Distrair a base Peraí Peraí Pode pegar o loot dele Fogueiro Tenho que fazer um fogueiro De novo Beleza Caramba, o cara O cara não tinha nada De explosivo aqui, não O cara só tinha Com a sniper What the fuck Ah, mentira Tem uma bazuca aqui Bazuca Pô, tu tem munição De lança-granada? Munição de bazuca? Tô precisando De bazuca É Não tenho muita Já tirou pra dentro Ah, eu tô com uma aqui, velho Na moral Não, eu tenho munição de granada, cara Tá, calma Aqui eu tô com Tô com uma só Pega, 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 pega Eu não tenho muita, não Ah, não, tá bom Daí já dá pra fazer um estrago Pegar um drop Por que eu traço? Vamos mais pra frente Vamos mais pro meio Que daí não tem perigo de Beleza Calma, o cara pegou drop aonde Ele tem mais chances da safe A gente só vai ali no safe Passei aqui nessa área Aqui nessa área aqui Não, não Faz um pouco ali em cima do morro Pra ficar um pouquinho alto Ciminho ali Tem uma base lá na esquerda Lá em cima do morro Vocês estão vendo? Traz isso aí Tô fazendo de metal, né? Ah Ah, mano, olha isso Bugou aqui, velho Ah, cara, olha isso Tá bugado Meu Deus Calma aí, eu trolei Porque tava bugado aqui Pegava, ó Caralho Rápido, rápido Calma, calma É que tinha bugado Relaxa, relaxa Tinha bugado Tem uma base lá em cima do morro Pode querer Peraí, vamos fazer um bagulho aqui Tá fazendo? Cara, eu não gosto de fazer isso, mano É, relaxa Deixa eu me estirar aí Então foi, né? O que é esse cara? Sei lá, mano Tem duas do Flank, mano Deixa eu ver com essas armas aí, né? Tá tudo escondido Tô vendo um, não tô vendo um Aonde? Atrás da perna Nossa, Rígid Cuidado, velho Eu tirei muita vida num cara Tava aqui em S Ali, ó Tá ali Tá ali, moscando ali Caralho Tá ali em S Atrás, ali, ó Aqui, eu não tô vendo nada, velho Tá, agora eu vi Peraí, eu sou outro smart aí Sim, mano Tem outra dupla Não sei onde é que eles estão Nossa, que tiro horroroso Que eu dei de bazuca Boa, boa Estão lá Cuidado dos outros, mano Tô atirando nas moita aqui Só pra ver se não tem ninguém Olha as moita, cara Vai ter em moita, certeza Safe Vamos safe Cara, eu vou quebrar essa árvore Ah, essa árvore miste Cadê? Tem um bagulho aqui Oh, munição de rifle Tu tem? Tô precisando Muita munição de rifle Tô com 18 só Tô com 18 só Opa Pó, e aí? Cadê? Médio? É Tivei metade Não, tá bom Metade Cara, cadê os outros, velho? Ah, tô embaixo Tô aqui embaixo de mim Aqui embaixo Isso aí, isso aí, relaxa Isso aí, deixa Isso aí, deixa Cuidado Isso aí são ruins Parece que não são nos atos Bah, podia meter bazuca, né? Esses caras que estão Sempre fazem isso Ah, nem vem que a gente Fazer isso aí também Se bem que os caras Não tem muito o que fazer ali Pô, eu vou meter bazuca E tu atira de rifle Pode ser? Aí tu quebra a parede Mas eu vou levar Vai, vai, vai Nossa, acertei Muito dano Boa, boa Cuidado de baixo Só atira Não, porque tá caindo o sabor De lado De perto De perto De perto De perto De perto De perto Tá, esse tem que pra save Caralho, eu quase caí Mano, tu não tá ligado Quase caí aqui Da base Falta só esses malucos Aqui embaixo É Nossa, pior O cara morreu pra save Tá, eu vou pular neles Não, não, não mata Não, não, não Não mata Não mata Deixa eu matar Mata Ai Por que não matar? Ah, porque eu tava pulando no jeep Queria pegar a bazucada neles aqui Né, pro final Matar Ah, não Ah, mas foi errado Matou quantos? Ia matar nove Né, mas O cara falou Eu matei oito Oito Nossa Matamos bastante Que essa partida foi Foi massa Foi massa Que essa partida foi